Jogos e gamificação direcionados para áreas da saúde e da educação são uma realidade aqui no Estado, mas com promessa de avançar ainda mais, inclusive com a aprovação de curso de doutorado em computação aplicada na UDESC em Joinville. Todos os detalhes a partir de agora no programa Santa Inovação, que está começando aqui na TVA. Jogos e games concebidos para estimular o desenvolvimento de pessoas com autismo, com síndrome de Down, para ajudar também pessoas idosas mais fragilizadas a superar dificuldades como a motora. Estes são alguns exemplos de trabalhos nesta área desenvolvidos na Universidade do Estado de Santa Catarina e que vamos trazer ao programa de hoje. Vamos mostrar também como a ciência é fundamental para a sociedade. E para falar sobre esse tema, recebemos de forma remota, ele que está retornando aqui ao programa Santa Inovação, o professor Marcelo da Silva Rausen, ele que é professor no departamento de Ciência da Computação da Universidade do Estado de Santa Catarina, coordenador também da pós-graduação lá da UDESC, pesquisador nas áreas de jogos sérios, que a gente vai falar aqui durante o programa, realidade aumentada e virtual, informática na educação e também já orientou alunos em teses, artigos e trabalhos premiados. Bom, a gente viu aqui que o currículo do professor é vasto e o professor Marcelo, mais uma vez, dá a honra da sua presença aqui de maneira virtual. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade de estar novamente aqui no programa, de trazer um pouco de informação sobre ciência, sobre formação de pesquisadores, mestrado, doutorado, e poder estar contribuindo para destacar cada vez mais o Estado de Santa Catarina, que já tem um destaque dentro dessa área da computação, dentro da área de jogos sérios, já tem um destaque nacional, mas a gente está podendo discutir e apresentar até para o próprio Estado de Santa Catarina, que muitas vezes não sabe o potencial e não sabe o trabalho que é feito aqui no Estado. Então, eu agradeço de coração a oportunidade. Eu ainda esqueci aqui de um detalhe, é PHD também, Engenharia da Produção lá na Universidade da Inglaterra também, né? Isso, eu fiz o meu doutoramento na Inglaterra. Na verdade, não é Engenharia de Produção, é Engenharia de Manufatura, é que eles usam uma nomenclatura diferente, não se encaixa 100% aqui no Brasil. Mas é próximo da Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, é por aí. Vamos lá, então, professor Marcelo, começar para a gente entender um pouco mais como é que funciona. Quantos e em que áreas estão esses softwares desenvolvidos por vocês? Vamos começar falando para esses direcionados à saúde. Muito bem. Aqui na Udesk, em Joinville, a gente tem um trabalho muito intenso e várias colaborações com várias universidades e centros do país na área de reabilitação respiratória. Essa temática ficou muito em evidência por causa da COVID, mas a gente já vinha trabalhando com essa deficiência já antes mesmo da COVID. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas com asma, problemas de fibrose cística, problemas de respiração ofegante, até inclusive com aplicações, Felipe, só para ter uma ideia como é interessante essa área, muitos psicólogos fazem treinamento para as pessoas respirarem de uma maneira mais correta, para diminuir a ansiedade, diminuir sintomas, inclusive depressivos. Então, a gente vem trabalhando com essa temática da reabilitação respiratória. E como que a gente faz isso? A gente faz isso misturando duas coisas interessantes. Primeiro, a questão dos jogos. Estamos falando aqui, basicamente, de usar jogos digitais. Então, nós desenvolvemos um jogo e esse jogo, então, ele incorpora um plano terapêutico, levando em consideração qual é o problema que a pessoa tem. Então, o jogo é que vai direcionar, que vai estimular, que vai incentivar e controlar aquilo que a pessoa precisa executar em termos de plano terapêutico. De outro lado, nós temos ali os dispositivos, porque como é que a gente vai perceber a respiração e controlar o jogo pela respiração? Então, nós desenvolvemos desses dispositivos específicos para que a pessoa controle o jogo pela respiração. Então, dispositivos que percebem a inspiração, a expiração, o tempo de inspiração e a apneia. E com essas informações, aí nós controlamos o jogo e o jogo percebe o que a pessoa está fazendo. Então, fica nesse loop, nessa reiteração ali de ver o que a pessoa é capaz de fazer e o que eu vou estimular neste momento. Mas, ao mesmo tempo, Felipe, é importante ressaltar que essa ideia já vem sendo feita por outros grupos, outros lugares, mas a gente tem um diferencial. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem um outro dispositivo que vai na orelha do paciente, que fica observando a situação desse paciente, que é o que a gente chama de saturação periférica do oxigênio. É aquele famoso oxímetro que o pessoal colocava no dedo na época da Covid. Então, o oxímetro dá um número ali, né? E você sabe se a pessoa está conseguindo transformar a respiração em oxigênio ou não. A gente tem um dispositivo que fica observando aquilo e joga esta informação para o jogo também. E aí o jogo vai refletir o seguinte. Olha só como o jogo é um jogo diferente, um jogo inteligente. Olha, a pessoa está fazendo um esforço aqui de respiração, mas, ao mesmo tempo, ela está saindo da sua condição normal. A gente chama de hipoventilação ou hiperventilação, que pode levar, inclusive, a pessoa a desmaiar. E aí, então, o jogo observa essa informação e diz, opa, então, vou jogar uma tarefa, vou jogar um desafio do jogo, mais fácil para essa pessoa relaxar um pouquinho, para essa pessoa diminuir o ritmo. Então, com isso, a gente consegue desenvolver o plano terapêutico. Esse é o grande diferencial, tá, Felipe? Um software especial com um jogo especial atendendo a demandas terapêuticas. Não somos nós aqui da computação que vamos dizer como é que a pessoa tem que fazer o treinamento. É só uma ferramenta para que possa chegar no objetivo, né? Exatamente. A gente entende um pouco de computação, um pouco de engenharia elétrica, mas são os terapeutas, os fisioterapeutas, os especialistas em reabilitação respiratória, que dizem para a gente, olha, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Tem aquela questão que a gente inspira mais rápido do que expira, isso tudo tem que ser considerado. E antes da gente fazer o projeto, a gente nem sabia desses detalhes. Exatamente. Chega uma demanda e daí vai atrás da solução. Exatamente. Então, a gente tem uma participação muito grande, por isso que eu falei no começo, que nós temos parceiros muito importantes que são terapeutas respiratórios, né, de várias cidades aqui, de Joinville, de Criciúma, de São Paulo, Presidente Prudente, etc., que nos dão informações de como fazer isso. O jogo e o dispositivo são ferramentas de trabalho para esses profissionais. 100% produzido na Universidade do Estado de Santa Catarina? 100% feito em Joinville. Aliás, é um outro diferencial do trabalho, não só se tem sido feito aqui, mas é uma versão que nós temos do produto, do dispositivo. Ele pode ser montado com cano de PVC, com luva de PVC. Claro que tem uma eletrônica, tem um sensor aqui, não tem como evitar, né, de, obviamente, que é um sensor, precisa estar ali dentro. Mas a maioria dos materiais são materiais baratos, materiais fáceis de serem encontrados. E a nossa perspectiva é que a gente possa mostrar para os órgãos públicos, né, de que a montagem desses equipamentos pode ser bastante barata, facilitando, então, a adoção do equipamento, a adoção do jogo pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E além desse banco de dados que esse aparelho acaba tendo dos pacientes, qual que é o principal objetivo, assim, para sensibilizar mesmo os órgãos públicos, né, qual que é o objetivo final com isso? Vamos salvar vidas, é isso mesmo, professor? Com certeza, né, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, asmáticos, fibrose cística, e recuperar pacientes, por exemplo, de cirurgias, por exemplo, de peito aberto, que a pessoa tem que ser entubada, entra respirador mecânico, entra respirador mecânico, aí depois tem que sair do respirador mecânico, isso tem que passar por uma fisioterapia. Por que não fazer isso de uma forma divertida, interessante, né? Foi batizado já, o aparelho foi batizado já? Foi, tem um nome bonitinho, porque é um pneumotacógrafo, então a gente, para falar pequenininho, a gente se chamou de pitaco. Pitaco? Ah, tá. A nós aqui, a gente chama de pitaco, né? Bacana. Pneumotacógrafo é o nome oficial, físico dele, né, por causa da medição de fluxo de ar, né? Ótimo, ótimo. Professor, pode falar, professor, pode concluir. Tá, então, é só para enfatizar isso, é tornar esses processos terapêuticos mais agradáveis, com isso, a gente mantém o paciente fazendo a reabilitação respiratória e com isso ele alcança mais rapidamente e mais consistentemente os objetivos terapêuticos, né? Então, essa é a grande vantagem, o grande objetivo, certo? Quando a gente fala, professor, da questão da gamificação, né? É uma palavra aí que vem da origem do game mesmo, né? Além da questão da saúde que a gente, né, abordou nessa primeira questão aí de forma muito interessante, né, por parte do professor, mas também, além da saúde, tem a questão educacional também que anda meio que junto ali com a questão da saúde. Como é que funciona isso, professor? Então, assim como existem jogos para a saúde com características específicas e especiais, nós desenvolvemos aqui também jogos voltados, por exemplo, para pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com síndrome de Down ou transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade e jogos que são diferenciados para este público. Então, o que normalmente acontece com este público, ele tem um diagnóstico e tem comorbidades. Então, normalmente, você tem uma pessoa que tem algumas deficiências cognitivas e algumas deficiências motoras. Então, o que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar com um tipo específico de jogo chamado jogos ativos ou, até é um outro nome que o pessoal usa bastante, são os Exergames. São jogos que você joga através dos movimentos do seu braço, do seu rosto, do seu corpo, das pernas, etc. Tem que ter uma interação do... Você vai interagir com o corpo, aí não precisa estar segurando nenhum dispositivo, não precisa de controlezinho para ficar fazendo movimento só com os dedos, né? Não, você tem que usar o corpo como um todo. E aí a pessoa, então, aprende algumas questões relacionadas ao seu próprio corpo e o corpo ajuda no desenvolvimento cognitivo, assim como o desenvolvimento cognitivo ajuda no desenvolvimento motor. Aí o que a gente faz? A gente tem vários jogos, ou então a pessoa interage direto com o computador, com a tela. E a gente tem, inclusive, alguns jogos que são projetados no chão. Aí a pessoa vai pisar nos elementos do jogo, vai seguir uma série de atividades, mais uma vez, com atividades que foram criadas, que foram pensadas com especialistas. Que especialistas que nós estamos falando, por exemplo, para a Terra? Aí entram psicólogos, entram pedagogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, essas pessoas, a gente consulta, elas, olha, nós temos aqui uma tecnologia, nós sabemos fazer jogo, por exemplo, nós sabemos fazer jogo que projeta no chão. O que a gente consegue fazer isso para ajudar vocês? Ah, as pessoas têm uma dificuldade de escolher esquerda e direita. Vamos fazer um jogo para a pessoa amadurecer essa percepção e responder mais rápido. Ah, legal, isso a gente faz. Como é que pode ser o jogo? Que tal assim? Aí a gente vai negociando, descobrindo também, aprendendo também como que deve ser esse material. E aí, quando a gente chega num consenso, pronto, a gente vai lá e implementa, codifica, aí entra a nossa parte. Aí, sim, a gente entra com a computação, monta o projetor num pedestal para jogar no chão e tal. aí entra a parte de engenharia também. Então, a gente tem feito muito trabalho nesse sentido com um foco muito forte em crianças com Té e também em crianças com síndrome de Down. Mas, eu digo assim, é preferencial, não é exclusivo. Porque a gente recebe aqui vários profissionais, inclusive, para fazer os treinamentos e a gente até tem que segurar os profissionais porque eles querem ficar jogando também, porque é tão divertido e interessante que eles dizem, peraí, pessoal, vocês têm que olhar, tem esses controles, vocês têm que fazer assim, vocês têm que aprender a operar o jogo enquanto ferramenta de trabalho. E o jogo tem que ser jogado pela criança, pela pessoa. não só na área hospitalar, mas também na parte terapêutica e até educacional está presente toda essa tecnologia. Exatamente. Escolas, clínicas de psicologia, de psicopedagogia que atendem instituições, nós temos muitos parceiros aqui em Joinville, instituições que têm um foco muito grande com o público autista, atendimentos gratuitos, inclusive, para autistas. então a gente consulta e tem a parceria muito forte com estas instituições porque, como eu falei, a gente aprende muito com eles e aprende muito com as pessoas também que usam os jogos. Então a gente quer levar isso para o dia a dia dessas instituições e dessas pessoas. Ótimo. Professor Marcelo, a gente vai pedir um minutinho que a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação e a gente volta já já falando aí dos jogos, da gamificação, voltados para a área da saúde e também para a parte educacional. E o melhor, é uma tecnologia catarinense. Voltamos já já aqui na TVA. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA. Hoje falando aí dos jogos, da gamificação, voltado para a área da saúde, para a educação também. E a gente está recebendo o professor Marcelo da Silva Houssel. Ele que está representando aqui também a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, está em Joinville e gentilmente nos atendeu aqui para trazer as suas explicações sobre o assunto. Professor, nesse bloco eu quero iniciar falando ali que a CAPES, do Ministério da Educação, aprovou aí nesse final de ano de 2023 o novo curso de doutorado em computação aplicada aí da UDESC de Joinville. Até então havia o mestrado, né, professor? O que muda agora com essa oferta? Então, Felipe, antes de responder a tua pergunta, eu só queria registrar que foi uma grande satisfação e foi um presente de Natal. Nós recebemos essa informação no dia 28 de dezembro. A gente já tinha apagado as luzes, já estava indo para casa e dia 28 de dezembro nós recebemos essa informação de que o curso de doutorado foi aprovado aqui na UDESC de Joinville. Então, assim, a gente, as pesquisas que a gente desenvolve aqui sempre envolvemos muitos alunos de graduação, tanto na forma de alunos voluntários quanto alunos que são bolsistas de iniciação científica. Depois criamos, então, o curso de mestrado, que está fazendo 12 anos de existência e, obviamente, a qualidade dessa pesquisa, a profundidade dessa pesquisa melhorou em função dos alunos de mestrado. E agora, com os trabalhos a nível de doutoramento, isso certamente vai nos permitir fazer uma pesquisa muito mais consistente, muito mais profunda, muito mais ambiciosa para resolver problemas muito mais importantes para o desenvolvimento tecnológico e de inovação aqui do Estado, enfim, do país como um todo, né? Mas o doutoramento traz essa possibilidade porque você pense que, normalmente, um trabalho de mestrado ele leva dois anos para ser desenvolvido. um trabalho de doutorado a gente consegue estender isso um pouco mais, normalmente fica em torno dos quatro anos, então, isso permite mais estudo, mais desenvolvimento, mais profundidade, mais avaliação, teste, para que o resultado, então, seja uma contribuição mais consistente. É o que se espera de um doutorado é realmente é um jargão da área, tem que ter uma contribuição, e essa contribuição, então, é agora mais potencializada com o curso de doutoramento. E lá na ponta quem é mais favorecido é a sociedade que tem um pouco mais de qualidade, não só nos softwares, também nos profissionais, na qualificação também, né, professor? E aí me permita registrar o seguinte, existe uma concepção das pessoas que, ah, para fazer mestrado tem que ser professor, ah, para fazer doutorado tem que ser pesquisador, ou quem quer só trabalhar em universidade. Vou dizer para vocês, Felipe, tu não vai acreditar, mas 70% dos nossos pós-graduandos não se dedicam exclusivamente, são pessoas que estão trabalhando na indústria, são pessoas que estão trabalhando nas universidades, nas escolas, etc., são pessoas que estão na atividade sua profissional normal e que conseguem reservar um tempo para se dedicar a um estudo mais avançado. Então, é isso que a gente quer fazer também para a sociedade, essa perspectiva de que a computação é aplicada, aplicada para problemas reais por pessoas que estão inseridas no dia a dia da sociedade, e não é somente com pessoas que se dedicam exclusivamente. Claro que nós temos, temos bolsistas, recebem para isso e tal, Mas não é uma bolha, todo mundo participa. Não é uma bolha. Repito, é mais gente que está inserida no mercado de trabalho do que pessoas que estão se dedicando exclusivamente à pesquisa e ao estudo. Excelente notícia, professor, que bom, Santa Catarina agradece. O senhor coordena também, né, professor Marcelo, o workshop de grupos de pesquisa em jogos e entretenimento digital do SBG Games 2024, né? Participa de comitês também de programa de vários eventos científicos. O que vem sendo aí, professor, estudado e gestado nesses grupos que farão, quem sabe, diferença para a sociedade e para a ciência do amanhã? Então, nós vamos executar esse workshop de grupos de pesquisa. Vai ser executado em Manaus, onde vai ser o evento, né, do SB Games 2024. Vai ser lá em Manaus. E a gente está preparando esse material e nessa preparação nós levantamos o perfil da pesquisa na área de jogos, na área de computação gráfica no país. e uma coisa que a gente percebeu, Felipe, é, há uma concentração muito grande de pesquisa, de desenvolvimento, de universidade, de curso na região sudeste. Isso, por um lado, tem toda uma história da área de jogos no Brasil, começou no Rio de Janeiro, então, mérito do Rio de Janeiro, depois, obviamente, São Paulo é um grande centro de desenvolvimento de software, mas isso não pode ficar centralizado numa região do país, porque nós temos criatividade, nós temos competência, nós temos muitas pessoas interessadas no país como um todo. Então, nós precisamos discutir como fazer com que essa, haja uma democratização do desenvolvimento, ao mesmo tempo, a indústria de desenvolvimento de jogos precisa ser fomentada nas outras regiões, aí nós estamos falando de uma indústria muito interessante, porque, além de ser uma indústria verde, ela não gera poluentes diretos, toda indústria gera poluentes, mas não gera poluentes diretos, ela emprega uma variedade enorme de profissionais, nós estamos falando aqui desde atores, dubladores, dançarinos, programadores, designers, é uma variedade enorme de profissionais que são participantes da indústria de jogos, então tem uma empregabilidade muito grande e hoje, Felipe, a indústria de jogos, ela tem um faturamento que vem crescendo na média de 18% ao ano, é uma das indústrias que mais crescem, já passou a indústria fonográfica, a indústria de cinema, já passou faz tempo, é bilionária, continua crescendo e continua crescendo, entendeu? Então nós queremos discutir isso, como que a gente pode expandir essa competência que o país tem, nós desenvolvendo muitos jogos, o Brasil exporta jogos, o Brasil desenvolve jogos para grandes publicadoras internacionais, como é que a gente pode democratizar isso? Não só no entretenimento também, nessa parte de saúde e educação também, exatamente, um terço da produção no Brasil são jogos sérios, um terço são jogos sérios, jogos para educação, jogos para saúde, então a gente precisa espalhar isso pelo país que vai beneficiar a sociedade como um todo e ao mesmo tempo, que é uma outra questão muito interessante, vamos lá, lá em São Paulo existe um grupo muito forte que, por exemplo, é na área de alto desempenho, jogos gráficos extremamente muito bem produzidos, visuais, maravilhosos, vamos supor que exista isso, poxa, aqui em Santa Catarina nós gostaríamos de ter essa competência, como é que a gente faz para desenvolver parcerias, como é que podem ser potencializadas as parcerias e a colaboração, nós fazemos isso, vocês fazem aquilo, então o workshop de grupos de pesquisa, ele tem esse viés, da gente analisar o status do país em termos de produção de jogos, em termos da indústria de desenvolvimento de jogos e também potencializar colaborações, porque aí sim, a gente não vai repetir esforços, perder recursos, a gente vai estar otimizando o processo para que a indústria cresça, no Brasil, cresça mais rápido e enfaticamente. Perfeito. Professor, a gente já está indo para a reta final aqui, mas eu quero fazer duas perguntas em uma aqui, primeiro, parabenizar que o professor foi vencedor do Prêmio ODS Santa Catarina 2023, por conta de um projeto de extensão na área de jogos educativos, aí a primeira pergunta é já para contar sobre esse projeto, qual é o projeto, como é que foi essa satisfação em ser premiado e o que a gente pode esperar para 2024 quando a gente fala em jogos sérios, em gamificação para a área da saúde e educação na sua visão, professor? Então, muito obrigado pela questão do prêmio, o prêmio ODS Santa Catarina veio justamente por causa do desenvolvimento de jogos, tanto para a educação quanto para a área da saúde, isso foi resultado do trabalho que foi feito pelo grupo de extensão e pelo grupo de pesquisa, não sou só eu, eu sou apenas o coordenador do projeto, mas nós temos o grupo Larva e o programa de extensão chamado NAVE, o que a gente fez? A gente oportunizou inúmeras turmas, eu até perdi as contas 70 e tantas turmas onde nós capacitamos os professores, onde nós capacitamos fisioterapeutas, geriatras e outros profissionais da área da educação e da saúde a usarem os jogos, então a gente trouxe eles aqui na universidade, nós apresentamos os jogos, discutimos com eles os jogos e eles saíram daqui capacitados para usar os jogos e obviamente entendendo a questão mais ampla, e com isso a gente indiretamente levou o divertimento e a recuperação, a reabilitação de maneira mais interessante para as crianças e para os pacientes, então a gente teve uma ação indireta melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando os seus processos terapêuticos e pedagógicos, então por causa de toda essa mobilização que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu o prêmio ODS Santa Catarina, então obrigado e realmente foi um trabalho muito legal, muito interessante, tenho aqui um grupo de estudantes e colegas, professores que ajudam e que se não fossem eles certamente a gente não teria tido essa abrangência do projeto, né? Um parabéns extensivo a todos aí, então, né? Obrigado, vou... A universidade como um todo. Vou repassar. E o que a gente espera para o futuro, né? O que a gente espera para o futuro é a gente está vendo, Felipe, uma coisa que está ficando quase que até cansativa já de falar da inteligência artificial, né? Então, a gente tem que pensar que é uma tecnologia que precisa ter um entendimento grande, existem vários problemas éticos que tem por trás da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia que pode se alinhar a outras tecnologias para tornar os processos mais inteligentes. Essa é a ideia, né? Fazer com que o computador possa ajudar e tomar iniciativas e sugerir coisas que sejam mais importantes, de melhor qualidade para ajudar o terapeuta, para ajudar o professor ou para ajudar o jogador. Então, uma das coisas que a gente vê certamente vai ser o uso da inteligência artificial nas suas diversas formas tentando participar dos jogos, por exemplo, para poder perceber melhor como que o jogador joga o jogo. E no caso de um jogo, por exemplo, para a saúde, é aquilo que eu falei, se o paciente está tendo alguma dificuldade, o jogo tem que perceber isso. Aí o jogo tem que avisar o terapeuta e o terapeuta tem que tomar uma decisão. Ou, se for uma coisa muito grave, o próprio jogo, através da inteligência artificial, tem que dizer, opa, vamos já fazer alguma mudança na forma de lidar com esse estímulo, porque o estímulo pode estar criando efeitos colaterais, pode estar criando outros problemas. Então, esse elemento da inteligência artificial inserida dentro dos jogos, eu acredito que é uma coisa que vai permear os desenvolvimentos para o futuro. Ao mesmo tempo, tem mais um outro elemento que tem aparecido mais enfaticamente nos últimos anos, que são dispositivos de visualização. A gente viu recentemente a Apple lançou um óculos de realidade mista, a Samsung lançou um projetor transparente, um visor que dobra, que você dobra. então, isso vai levar a interação, a visualização dos objetos gráficos, dos sistemas computacionais, para todos os lugares. Nós vamos ter claramente um óculos aqui com o visor junto. Isso aí é questão de tempo. Vai ser realidade virtual caminhando juntas ali. E aí a pessoa vai estar ou em outro lugar, no caso, realidade virtual, ou interagindo com o espaço, com várias informações que ajudam a atividade dela, seja atividade de escritório, ou seja atividade terapêutica. E aí vão a partir de objetos, e tem que que é a realidade aumentada, por exemplo. Então, essas duas direções certamente vão acrescentar ao poderio que tem a interatividade gerada pelos jogos. Porque, independente do dispositivo, independente da inteligência, a mecânica do jogo de propor um desafio, a pessoa acerta ou erra, volta, tenta de novo, vai lá, essa interação, esse loop que a gente chama, isso é o que faz com que a pessoa aprenda, isso é o que faz com que a pessoa repita um exercício para promover a reabilitação. Então, tem muita coisa legal que vem pela frente. Ótimo. Tá ok, professor. Que bom. A gente fica feliz em saber que temos um futuro promissor aí nessa área dos jogos, dos games e também da saúde e da educação. Professor Marcelo da Silva House participou com a gente mais uma vez aqui no programa de Santa Inovação. Muito obrigado pela sua participação, professor, foi muito esclarecedora. Obrigado, Felipe. Muito obrigado novamente pelo convite e um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Antes de encerrar o programa de Santa Inovação, a gente vai ter a participação do professor Jorge Dousan, que sempre traz um comentário relevante para o tema abordado durante o programa. Jorge, é contigo. Olá, sabemos que existe um espaço entre universidades e sociedade. Muitas pessoas desconhecem o impacto direto da universidade no cotidiano delas, que vai além de formar profissionais graduados e pós-graduados. O papel científico das universidades vem determinando mudanças em produtos e no comportamento faz muito tempo. Tanto que, na minha área de atuação, as inovações surgem a partir de uma tríade, onde qualquer mudança numa das pontas afeta as outras. Essa tríade é composta pelo design, pela tecnologia e processos e pela ciência. Uma delas mudando resultará em ajustes nas outras, levando a tríade a promover mudanças consideráveis no dia a dia das pessoas. E quando falamos em ciência, precisamos assumir que boa parte dela vem das universidades. Posso listar muitas áreas impactadas pelo desenvolvimento científico e pelo que vem sendo investido dentro das universidades. Mas considerando os avanços nas tecnologias e processos, e aqui entra as tecnologias de captura de dados, os processos de análise e síntese desses dados por meio de inteligência artificial, me provoca a pensar o quanto a ciência vem se ajustando e impactando em designs que facilitam a vida das pessoas em suas rotinas. Muitos programas de doutorado vêm apresentando linhas de pesquisa ou até mesmo programas completos de natureza aplicada. Isto é, que seus objetos de estudo e pesquisa se ocupam de problemas cujos resultados têm aplicabilidade no cotidiano da sociedade. Ou seja, reverberam nas outras duas áreas da tríade. Muitos programas que por ano se concentravam em diversas áreas vêm se ajustando para focar em pesquisas específicas voltadas a problemas específicos e ao obter resultados comprovados possam se fazer presentes na vida das pessoas. A UDESC, universidade onde fiz minha graduação em design, recentemente aprovou junto a CAPES um novo curso de doutorado em computação aplicada lá em Joinville e contemplará pesquisas específicas voltadas para a saúde e o bem-estar. O lançamento de doutorados de natureza aplicada representa um passo significativo na aproximação entre tecnologias e processos de inovação com comportamentos legitimados pelo design. Caso da valorização ao estilo de vida voltados à saúde e ao bem-estar. Ainda no campo da computação aplicada, ao incentivar a pesquisa nesta área, estamos promovendo a criação de soluções inovadoras que têm o potencial de transformar vidas e impulsionar o progresso em nossa sociedade. A especialização científica em áreas que provocam tecnologias e processos e legitima intervenções de projeto em design é fundamental para enfrentar os desafios do século XXI. Com o crescimento de programas de pesquisa de natureza aplicada, estamos apenas começando a descortinar o impacto da ciência em nossas vidas e acredito que todos estamos ansiosos para ver as incríveis descobertas e avanços que em breve estaremos usando nos nossos dia a dia. uma provocação afinal, observe um produto que você usa cotidianamente, uma peça de roupa por exemplo, perceba que ela tem um design, é resultado de um projeto que garante uma modelagem, um corte e um estilo. Se imaginares ela sendo fabricada, conseguirás compreender os processos de produção e as tecnologias textos e de acabamento que a peça tem. E se te forçares um pouco mais, vais considerar que para tal tecnologia texta existir, que para tal técnica ser aplicada e até mesmo para que tal estilo esteja nessa peça, verás que existe ciência aplicada nessa peça. Perceba a tríade e entenda que quando falamos em inovação, podemos falar nela em várias perspectivas e a das universidades é uma delas. Até a próxima! Obrigado Jorge pela sua participação no Santo Inovação e obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa aqui pela TVA. Até o próximo Santo Inovação! Tchau! 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 Tchau!